Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Eu dançarei perto de você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo E aí